Uma coisa que pouca gente sabe é que você morou com o Sócrates na Itália. Inclusive tem um superchat desse do Paulo César. Ah, já aproveita e lê. Que ele manda aqui, ó. Grande Trajano, nos conte por favor algumas boas histórias do eterno Dr. Sócrates na Itália quando vocês dividiram moradia. Que saudade. Não, dividir moradia não. Eu fui morar na casa dele. A casa era dele. Ele que foi meu anfitrião. Figura admirável, generosa. Caralho, morar com o Sócrates, que foda. Eu fui pra Itália. Larguei a Folha, que eu era de todos os portos naquela época. Minha vida tava meio complicada e tal. Foi essa viagem que você fez por conta de um amor? Não, não, não. Não? Não, não. Essa é a história da Mônica, que é o meu primeiro livro. Quando eu tinha 20 anos de idade. Ah, sim. Também quero saber que você foi preso. Fui preso na Itália. Tudo na Itália. Aí eu fui. Porque naquela época na Itália tinha um zico. Tinha um júnior. Tinha o Falcão. Tinha o Cerezo. Para não dizer, o Maradona. Sem dúvida. O Platini. O Menino. Os grandes caras que bom italiano no mundo era o máximo. Que é a Premier League hoje, né? E eu achei que podia render frutos. Mandando matéria. Naquela época eu tinha vergonha de aparecer. Tanto que eu contratei um câmera e dava o microfone para um cara lá. Mal falava para o português. Porque eu achava que eu ficava envergonhado que não dava assim para falar, aparecer e tal. E aí eu já tinha tido contato com o Sócrates aqui, por cara da Folha, que a gente fez matérias com ele. Eu fui conhecer ele lá no Parque São Jorge. Pintou assim uma empatia, uma amizade entre nós. Aí eu fui. Eu comecei a ir lá em Florença. Eu comecei a ir à casa dele. Eu morava numa pensão. E ficava conversando, tomando cerveja, aquela coisa toda. Você acaba de noite e tinha que ir embora. E depois, vai embora agora. Vai embora agora. Pô, fica aí, mano. Pô, volta aí. Até que eu disse, fica aí, pô. Tem questão de quarto aí, fica pagando pensão, não sei o quê. Bom, eu vou. E nessa eu fiquei uns oito meses morando com ele. E foi uma experiência de vida muito rica. O Sócrates era uma figura admirável, inteligente, amigo, generoso, baita companheiro. Sabe? Eu sempre que falam do Sócrates, eu tenho que ser ouvido, porque eu tive esse privilégio de morar com ele ali, né? Já dei tantas entrevistas e documentários falando do Sócrates quando eu morei com ele e tal. Sabe aquele tipo de cor é inesquecível na sua vida? Você tem que botar num... Essa é uma delas. Cara, você morou com o Sócrates? Eu morei. Você foi braço direito do Darcy Ribeiro? Fui. Então são cores que você vai botando no seu caderninho de virtudes. A maneira mais fácil que você tem pra receber outros códigos como esse é se inscrevendo aqui no canal. Não custa nada. Então é só apertar no botãozinho aqui embaixo. E, óbvio, deixa seu like também. Demorou? Obrigado. Obrigado.